Ela vai falar e todo mundo repete, ok? Então vamos lá, o jogão, ela fala e todo mundo repete. O povo de Caxias do Sul, o povo de Caxias do Sul, tá mostrando a cara hoje, tá mostrando a cara hoje, pra lutar por um transporte de qualidade, redução da tarifa de ônibus, nega de andar empagado, nós queremos o 10% do PIB pra educação, 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 mora que ele dira, mora que ele dira, mora que ele dira, prudão de libertas, quem luta pela educação, nós vamos abraçar agora, A Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Vargas Faz força nessa voz! O IPM é a solidariedade da educação!